Quanto tempo sem o seu sorriso? Quanto tempo sem ver você? Quanto tempo sem um sonho lindo? Quanto tempo nem sei porquê? Cadê a lua que desfila no mar? Tentando me encontrar O teu rosto anda aqui perto Querendo me falar E quando chega a noite eu quero Só você Aqui mesmo aonde O amor entrou Sem perceber o quanto Longe fui Se é isso tudo ou mesmo Acabou o amor O amor O amor O amor Quanto tempo sem o seu sorriso? Quanto tempo sem ver você? Quanto tempo sem um sonho lindo? Quanto tempo nem sei porquê? Cadê a lua que desfila no mar? Tentando me encontrar O teu rosto anda aqui perto Querendo me falar E quando chega a lua que desfila no mar? E quando chega a noite eu quero Só você Só você Aqui mesmo aonde O amor Como sempre percebo o quanto Longe fui Se é isso tudo ou mesmo Acabou o amor O amor O amor O amor O amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.